Tu tá preparado pra assumir que tu é feio? Fala assim ou não? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, eu... Tá, Zélio, eu tô preparado. Esse é o meu garoto. Esse moleque vai ganhar vida com a feiura, rapá. Não é brincadeira, não. Eu tô orgulhoso de você, que tu vai mostrar pra todo mundo que os feios têm o seu lugar no mundo, rapá. Ó, o feio que habita fora em mim comprimida o feio que habita bem de você. Aí, as meninas até chegaram aí. Meninas, por favor, vocês, por acaso, tem alguma coisa contra homens feios? Vocês são feiofóbicas? Não. Fala pra elas, Kevin. Tenho orgulho de ser feio. Fala, fala. Eu sou feio. Ih, eu tenho orgulho de ser feio. É a menina que me deu o toco. Oi, eu já entendi que eu sou feio, tá? E se você não me quer, tem quem me queira. Você não me acha feio? Você me acha um gato? Ah, ela disse que acabou a bateria do celular dela e ela precisou pegar o trem lá pra Japeri e pra carregar a bateria de novo, por isso que ela demorou. Ela disse que eu sou um gato. Acho que eu voltei pro jogo. Agora a gente colocou um problema aí pra alta cúpula do Multishow. porque como é que a gente vai administrar dois gatos no mesmo elenco? Mas quem são os gatos? Não sou eu quem digo. É o povo quem diz. É a voz do povo. Quem é gato? Terezinha, eu não sou gato? Que lindo, maravilhoso. Que gato! Delícia! Pô, para sério. É puro suco. Dona Jo, aliás, tu já viu alguém mais sexy do que eu? Sério mesmo. Olha aqui, olha essa dança. Delícia, comadinha. Tu já encontrou alguém? Olha o limpador de para-brisa. Dá pra ver a moleza, comadinha. Que isso? Fala pra mim. Tu já encontrou alguém mais gato do que eu? Não. Caiu! Opa! Opa! Delicinha, né, comadinha? Delicinha! Dá pra dar um belisque... Olá! Olá, que tal? Olá, atenção para todos. Que Ferdinandito tem uma coisa para falar com vocês. Eu não falo mais nada até o final. Pois é, gente, eu... Eu sempre fui uma pessoa humilde e tal, mas eu confesso que o... que o poder me transformou num monstro. Então, eu... Eu numa boa, sem remorso, eu devolvo o comando da pensão para você, vovózona. Ih, para de palhaçada, que isso aí já resolvi com o seu marido, já tem o poder, já tá pra ele. E cadê minhas coisas? Já deixei tudo lá no seu quarto, tá tudo certo. Mas não pensa que eu vou sair por baixo, não, tá? Eu já tô, assim, produzindo um documentário sobre a minha derrota. Vai se chamar A Vida Depois do Gong. Tetê, não é melhor a gente acabar com essa história aí da aposta? Ah, então eu ganhei, né, comadre? Como assim ganhou? Eu, hein? Por que que ganhou? Ah, então sim, não, então eu tô confusa. Tetê, o bom dessa história toda, o que que foi? Que você aprendeu a dizer sim e eu aprendi a dizer não. Ah, quer dizer então que eu fui uma cobaiazinha nessa traminha de vocês aí de joguinho adicional? Assim, não leve pra esse lugar, tá? O importante aqui é você ter percebido que o trabalho aqui na pensão tem que ser feito em equipe, meu amigo. É verdade, nós somos parceiras, não é não, comadre? Não é não, comadre? Fechamento. Fechamento. Minha comadre é o meu fechamento. É. Gente... Que horror! Foi atropelada, já. Ah, muito pior que isso. O que que houve, Jéssica? O que que passa, Jéssica? Brigou na rua? Gente... Levou um choque. Não, um choque de realidade, gente. Vocês não tem nação. Como é que é o mundo lá fora? Uma coisa horrível. Não exagera, minha filha. Tem só dez minutos que você saiu daqui. E dez minutos? Ih, dez minutos é muita coisa. Podem acontecer coisas horríveis. Mãe, por favor, deixa eu voltar pro meu ninho. Diz que me ama, ah? É claro que eu te amo, minha filha. Ai, aqueles nãos que eu te disse foi porque eu desentalei um monte de não que tava aqui preso na minha garganta. Mas eu te amo além de mim, Jéssica. Você é a melhor encrenca que eu arrumei na vida, meu amor. Ai, mãe, eu também te amo muito. Ai, gente, que cafonice isso tudo. Mas, ah, fiquei emotiva. Me emocionou. E no programa de hoje, aqui e agora, nós aprendemos que, por exemplo, este rapaz veio apenas para cumprir a tabela no final da cena. Nós soubemos que sim é sim, não é não. O não está para o sim, como o sim está para o não. E se você diz não, às vezes você quer dizer sim. E se você diz sim, às vezes você queria dizer não. Todos entenderam? Não!